Manda bater tambor, reza praia e achamu, manda a mãe do dovenzir. O povo, que batuca um canto novo, carimbó e chimarrão, passando por Piancó, Maranhão, Vidigal. Na Bahia da Alegria, Vidigal, alfabeto de Betânia no quintal, finutino de Caetano no quintal. Os sagrados desvarios de Sibuca e Pascual, noite cantam carnaval e o carnaval há de se regenerar. O Zatão de Arque, uma garganta buarque e o Aliago Zagão, geral, hoje eu mando o refrão. Música Uma vez Flamengo, sempre Rio de Janeiro, uma vez Paraíba, no sempre Brasileiro. Ariano feito, sua zona preta feito Gil, Brasileiro como vive o Brasil. Segura na manhã, segura na manhã, segura na manhã. Música Queria apresentar aqui os meus comparsas, começando pela esquerda, meu amigo de longas, Ralei Arthur. Música Aqueles tambores, segurando a onda, Macaxeira Ciole. Música Apesar da bateria com o Ali, um grande profissionista, um grande baterista, Nildo Gonzalez. Música Aqui, gentilmente, seguido pelo meu amigo, Adelio Vieira, que tá aqui. Música Abre aqui, cuida barreira na guitarra. Música E ali, dando uma amenizada, suavizada, afeminada, Regina Oliveira no violão. Música Fã clube, ô fã clube. Regina Oliveira no violão. Música Mais tarde, sem treinos hoje, tamo junto. Música Na Bahia da Alegria Vidigal Alfabeto de Betânia no quintal Fim do Tino de Caetano no quintal Os sagrados desvarios de Simuca e Pascual Fante cantam carnaval E o carnaval, a gente se engenera Música O sacão de arque Uma garganta, a buarque E o olhar com o sacão Geral Hoje eu mando o restante Jornal Saba Boa vez Flamengo, sempre Rio de Janeiro Uma vez paraibano, sempre brasileiro Ariano feito, sua suna preta feito Gil Brasileiro como quem viu o Brasil Boa vez Flamengo, sempre Rio de Janeiro Uma vez paraibano, sempre, sempre brasileiro Ariano feito, sua suna preta feito Gil Brasileiro como quem viu o Brasil Agradeço também a Pepeu Busman, do PA Valeu Pepeu, agradecer a Daniel a vontade Valeu demais, valeu galera A gente se vê várias vezes ainda esse ano, tá? Boa noite Boa noite